Daqui duas horas vai ter o concurso da NMQ, o pessoal cantando. A gente vê no site a programação. Mas agora não tem nada. Falta... 5 minutos. Eu comprei faz tempo. 5 dólares. Aqui o pessoal levantando o que? Oi? Aqui o pessoal levantando o que? Esperança na sua arte, né? 15 minutos. A gente vai ançar.